Vamos voltar lá para Brasília. A Luciana Verdolim está nos esperando para contar que o Ministério da Educação vai ampliar investimentos e destinar dinheiro para escolas. De que forma vai ser feito esse investimento, Verdolim? Olha, Colombo, o objetivo é tentar garantir, reduzir as desigualdades em estados brasileiros, garantir a inclusão social, parceria das escolas com as comunidades e, para isso, os recursos serão direcionados dependendo do número de crianças matriculadas em cada região do país. O objetivo é investir também naquelas regiões de quilombolas, naquelas regiões mais pobres, levando-se em consideração também a necessidade de destinar mais recursos para aquelas escolas que também precisam mais. É preciso levar em consideração também que o governo está fazendo um trabalho para a prevenção da violência nas comunidades e, para isso, o objetivo do Ministério da Educação é utilizar a escola também como multiplicador dessas experiências. Os recursos também vão ajudar nessa parceria. São 26 mil escolas de todo o país que vão atuar nesse combate à violência, levando-se em consideração que a informação é o melhor remédio para problemas envolvendo a violência nas comunidades mais distantes. O valor de cada repasse vai depender dos objetivos de cada programa aqui do governo federal. Só para a gente ter uma ideia, para garantir o aumento do número da criança na escola, escolas da Ilha de Marajó, escolas que optaram pelo sistema de tempo integral, a criança o dia inteiro na escola, o objetivo do governo é o seguinte, até 500 estudantes repassar um valor de 2.500 reais, até 1.000 estudantes 3.000 reais e acima de 1.000, 3.500 reais para aumentar o número de crianças na escola. No programa Diversidades, Escolas Sustentáveis, Educação para a Juventude, até 30 alunos cada escola vai receber 1.850 reais, até 80 alunos 2.775 reais. E para melhorar a infraestrutura das escolas, o governo vai destinar de 30 a 45 mil reais para cada escola brasileira. Valeu, Verdolim. Luciana Verdolim conversando com a gente ao vivo, direto de Brasília.